Oi pessoal, tudo bem? Agora o nosso tema vai ser conjuntos numéricos, tá? O que é o conjunto numéricos? O conjunto numéricos, ele estuda todos os conjuntos, todos os elementos e números, ele classifica a espécie de números, tá? Quando é negativo, positivo, decimal, fração, raiz, irracional, racional, então é um estudo bem interessante, que ele começa desde o ensino infantil e vai até a universidade, tá? Os conjuntos numéricos. E aqui, o que é que acontece? Eles são formados pelos números naturais inteiros, racionais, irracionais, reais, tá? E a gente vai iniciar pelo conjunto dos números naturais, tá? O conjunto dos números naturais é representado por esse N aqui, ó. Um Nzinho aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, um N, tá? E o que que acontece? O conjunto dos números naturais, ele foi... Ele se iniciou pela necessidade da própria evolução humana pra demarcar a terra, pra fazer contagem da agricultura, dos dias, né? E os naturais, eu vou colocar aqui a sigra, é um N, tá? Vamos colocar aqui um N. Você vai perceber que eu faço um N aqui, ó. Tá vendo? É bom fazer assim porque vocês vão aprendendo também. Um N. Aí eu vou pôr um sinalzinho de igual aqui, vou abrir um... Aqui uma... Um espaço de conjunto. E... E dentro dessas chaves, eu vou começar a colocar... Ele parte do número 0, tá? O próprio nome de 0, 1, 2, é bem... O número natural, tá? E é positivo, ele não pode ser negativo, é o número natural. O próprio nome diz, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai, tal. Vou pôr reticências pra indicar o quê? Que é infinito. E percebe o quê? O que eu quero que vocês percebam? Quando se classifica aqui, ó, nessa letra maiúscula, natural. Natural, não tem, é vírgula, tipo 1, 2, é 1, 2, 3, não tem negatividade, não tem fração, não tem dízima, não tem nada. Ele é natural, é um número inteiro sem ter nada, tá? E agora, dentro desses conjuntos, dos conjuntos dos números naturais, tem os subconjuntos dos números naturais, tá? Eu vou começar aqui a fazer uma nomenclatura igualzinho, ó. Pra mim explicar, colocar aqui, desenvolver, vou fazer uma aqui, ó. Coloquei esse pontinho aqui, e esse ponto aqui, essa simbologia n com esse ponto, quer dizer o quê? Não nulo, tá? Não nulo é o quê? Não zero, nulo é zero, é nada, não nulo. Eu vou abrir o conjunto e as chaves, tá? Percebe que quando tiver esse ponto, esse zero aqui vai sumir. É um subconjunto dos números naturais, não nulo. Então, eu começo o quê? Do 1, porque o zero é nulo. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, tá? Essa reticência aqui quer dizer infinito, vai até o 1.000, 1.000 e 1, 1.000 e 2. E eu vou colocar outro subconjunto. Vou colocar a mesma sigra. Percebe que é um N maiúsculo. O que que acontece? Vou colocar um Pzinho aqui, ó. Esse Pzinho aqui quer dizer o quê? Quer dizer par, números naturais par, tá? E aqui ele não tem esse ponto aqui, ó, de não nulo. Aqui ele vai partir do quê? É um subconjunto dos naturais, tá? A partir do zero, ó. Zero, 1 é ímpar. Então, 2, 4 que é par, 6 é par, 8 é par, 10 é par, 12 é par e reticências de infinito. Tá? Vai até infinito, não acaba nunca. Se a gente for contar, fica eternamente aqui, infinitamente, tá? Contando. Aí eu vou colocar outro subconjunto aqui. Percebe o Nzinho, ó. N de natural. O quê? Eu vou colocar um I aqui, ó. I de ímpar, tá? Naturais conjunto, subconjunto dos naturais, ímpar. Sendo assim, eu vou colocar o quê? A partir do 1, com 1 é ímpar, tá? O 2 é par, não posso. 3 é ímpar. 5 é ímpar, 7 é ímpar, 9 e reticências de infinito, tá? E vou colocar... Então, fica conjunto dos números naturais, ímpares, tá? Vamos colocar aqui mais uma nomenclatura. Vou colocar aqui um P de primo, porque esse conjunto, ele também é inteiro, tá? É inteiro. Ele usa, ele vai utilizar do mesmo conjunto dos números naturais, tá? O número dos primos é o quê? O primo é um número que é só dividido por ele e pelo 1, tá? Então, vou colocar o 2 aqui, par. O único número par, ímpar, é o 2, tá? Não tem mais nenhum outro 2. Ele divide por 2 e por 1. Depois do 2, vem o quê? Vem o 3. Depois vem o 5. O 7. O 9, não. Por quê? Porque o 9, ó, o 3 sim. Eu vou te explicar por quê, ó. 3 dividido por 1 é 3. E 3 dividido por 3 é 1. Percebe, ó? 1 e 3, ó. Só divide pelo 1 e por 3. Ele não divide por mais nada. E tem que ser por números inteiros, tá? Ok? Vamos colocar reticências aqui, ó. Por que com o 9, não? Vou explicar, ó. O 9, quando é primo, divide pelo 1 e pelo próprio número. Olha o que acontece com o 9. 9 dividido por 1, 9. Percebe? 9 dividido por 3, 3. E 9 dividido por 9, 1. Percebe, ó. Por 1 e por ele mesmo. Só que aqui entrou 3. Não pode, tá? Então, quando é primo, o número a gente descobre que é primo quando divide por 1 e por ele mesmo. Se ele dividir por qualquer outro número, não é primo. Ok? Tchau. Até a próxima aula.